Acho que vazou? Não tem muita paciência Acho que depois dá uma cavagadinha lá no Red Dead né Cansou os dedos já aqui de correr Fazer uma coisa mais pausada Cara eu não gosto muito cara Ah eu tenho 300 Fifa aqui Tenho mas não ta instalado né Normal É que eu acho que dos que a gente tem igual Eu só tenho instalado esse aqui e o Red Dead O inimigo capturou o Bravo Suavizar um pouco Ah isso aqui me cansa o dedo velho jogar muito Lançando mina Ai ta osso entra ali Cara que mentira mano Ah O cara ta lá naqueles cano ainda velho Sim Dispositivo excelente Vai 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 Ta ta osso Sinalizador de inserção tática usado Vou terminar aqui só para não perder os pontinhos Vou largar de mão Ah não ponha a mão na cara velho Inimigo abatido Ahhhh Bande inimigo circulando A loja ta aberta Bande inimigo destruído Franco atirador avistado Ah ele ta ali ainda velho Ahhhh Camper do demônio Tomando Bravo Tomando Bravo Bravo assegurado Dxcr inimigo na sua AOP Dispositivo excelente Ah cara essa arma já tava carregada Ah cara essa arma já tava carregada Perdendo B Perdendo B Perdemos B Pagode de ajuda inimigo a caminho Lutem até o fim Revertam essa Acionando Dxcr Intervalo Abaçado Vocês que vão pagar essa Mentira mano Vant inimigos Circulando Tomando a Chamando a rede Hellstorm inimigo a caminho O inimigo tem C Alpha assegurado Vant inimigos funcionando Vant inimigo localizado Vant inimigo Inimigo capturou um bravo Vant inimigo destruiu Vant R inimigo detectado Mina lançada Ah Vant R inimigo Vant Vant inimigo circulando Mirando no Vant Vant inimigo destruído Vant inimigo destruiu Começa Como é possível O que é possível Música Caralho! Valeu mano! Até mais! Pode crer! Chegar depois dá um grito! Valeu! Caralho! Vante inimigo circulando! Tomando o bravo! Vante inimigo! Vante inimigo! Vante inimigo! Vante inimigo! Máquina de guerra! Hummm... Perdendo o B. Hellstorm, inimigo detectado. Vant, inimigo circulando. Perdendo o bravo. Pacote de ajuda inimigo a caminho. O inimigo estabeleceu vários Vants. Vant, inimigo destruído. Inimigo estabelecendo o esquadrão de Vant acima. Lançando mina. Perdendo o B. Poderosa moça então. Perdemos bravo. Perdendo o B. Perdendo o B. Perdendo o B. A sua unidade cadena foi destruída. Esse é poderosa moça. Vante inimigo acima Asegurando o B Vante inimigo localizado Hellstorm inimigo repetitado Helicóptero de Franco atiradores inimigo a caminho B assegurado Dispositivo excelente Minha não lançada Não há segundas chances É tudo ou nada Sentinela inimiga ativa Perdemos B Não há segundas Depois discutimos esse desempenho. Vamos lá. Obrigado.